Eu não sei vocês, mas eu tive o prazer de ver Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato no cinema E eles foram provavelmente a melhor experiência que eu já tive assistindo algum filme E é por isso que hoje eu decidi criar os Vingadores aqui na nossa série de Aranha Verde Bom, como vocês sabem, eu meio que já tenho um, que no caso é o Homem de Ferro Só que meio que vindo aqui na nossa maquininha, existe uma versão dele ainda mais interessante Que é a Mark 50 e a Mark 85 Pelo bem honesto, acho que entre essas duas eu vou fazer 85 Então já desbloqueia E pra gente poder fazer eu vou precisar aqui de muito mais Gold Titanium Coisa que eu não tenho muito não E eu acho que aqui, é, eu só tenho 4 É, droga, eu vou precisar pegar mais Pronto, agora sim eu acho que eu já tenho tudo o que eu preciso Eu aproveitei também pra fazer mais um Switch Core Até porque, bom, nesse vídeo a gente vai precisar E olha só, tá terminando Então agora é só vir aqui, peguei Mano, pelo visto E ele só tem aqui o nosso Core Que é apertando G Minha nossa senhora Olha que bagulho estiloso, véi Mas tá bom, a gente pode obviamente voar Assim como o Homem de Ferro E ó Tá bom, da hora Eu posso atirar laser aqui só com a mão? Ok, tá tudo bem Mas tá, eu não posso atirar laser aqui com a minha mão Mas eu tenho aqui blade Uh, tá, isso aqui é muito estiloso, mano Eu lembro disso daqui ser um ganho na batalha contra o Thanos Eu posso recolhê-lo aqui também Eu tenho repulsor beans Como que eu uso isso aqui? Opa, tava conseguindo usar Usei Que lindo, velho Meu Deus Mano Ó, toma Caraca, o Jesus que me dá hora, véi Vou tentar acertar aqui essa ovelhinha Desculpa, ovelhinha Mas tu vai ser a cobaia Aí vai Toma Meu Deus, mano Que da hora Ih, eu também tenho um escudo É, um escudinho aqui meio pequenininho demais Ah, pô Agora sim Fala dele E vale dizer que esse foi só o primeiro de vários Vingadores Que eu vou estar fazendo ainda nesse vídeo E ok, o Homem de Ferro tá extremamente aprovado Agora vindo aqui na máquina Que tal a gente fazer um Hulk? Já tá liberado Coloca aqui no pendrive E meu Deus Eu ia falar que é só por pra fazer Mas olha o tanto de coisa que precisa pra poder fazer o Hulk Esmeralda E Bottle of Enchanting Meu Deus Onde que eu vou achar esse item, mano? Não tem como craftar Será que nessa versão aqui tem? Bottle Aqui Nossa, não tem crafting, meu Deus do céu Ai, que tristeza, mano Tudo bem Eu vou torcer pra que tenha aqui nessa dungeon Ah, tem um baú aqui Deixa eu ver esse baú aqui Tem uma carinha, tem coisa boa Quebra, quebra Tá, não Tem fire resistance Tá, tô vendo que aqui tem outro Não Sai, beleza Quebra Deixa eu ver o que tem aqui Não, também Próximo Nada Ah, vou falar pra vocês que agora eu tô aqui na camada mais profunda que tem dessa dungeon, mano E até agora eu não encontrei simplesmente nada Nada, 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 nada E nenhuma Ou minha sequer Bottle of Enchanting O que significa que eu vou ter que encontrar ela em alguma outra estrutura Porque sim, eu sei que dá pra encontrar nelas Só que dessa vez eu tive muito azar, mano Então é Vamos começar a voar Bom, e falar pra vocês que eu procurei em altas dungeons Como por exemplo, essa daqui atrás de mim E o resultado é que Eu não encontrei nada Mas calma que a gente tem uma luz no fim do túnel Porque aqui nesse modpack existe isso daqui Que é o Traveling Merchant E ele é nada mais nada menos que um vendedor ambulante Que troca qualquer item do jogo por esmeralda E sim, isso inclui as Bottle of Enchanting Então agora eu vou aproveitar pra dar aquela minerada de esmeralda aqui com a Marciana Pra depois tentar encontrar o Merchant com a troca certa E a gente derrota dois coelhos numa caixadada só Eu acho que esse é o ditado Depois de um tempo eu consegui aqui todas as esmeraldas que eu precisava E aqui na minha frente tem o primeiro Traveling Merchant Vamos ver se ele tá fazendo a venda Tá, não Esse daqui tá vendendo Iron Sword O que significa que eu vou precisar procurar alguns outros Opa, mais um aqui Deixa eu ver Tá, não Esse daqui troca vidro E foi assim então que eu passei um bom tempo procurando por um mercador Até aqui Achei, meu Deus do céu, velho Tá aqui Merchant Traveling, né Traveling Merchant que vende aqui pra gente Por uma esmeralda Três Bottle of Enchanting Então já deixa eu vir aqui, mano Eu vou até que gastar bastante esmeralda nisso Porque nunca se sabe quando eu vou precisar de mais Então tá aqui 51 Muito obrigado, amigão E pera Eu buguei o negócio? Puxi Ah não A troca só se cedeu mesmo Enfim, valeu Finalmente de volta aqui em casa E eu posso fazer esse Hulk, mano Que trampo Roupinha do Hulk tá na mão E agora vamos fazer o teste Eu espero que ele seja muito bom Porque deu um trampo e... Beleza A roupa inicial aqui dele já é uma roupona de tio Mas ativando a transformação Ok, a gente dobra a nossa barra de HP Eu pulo altão? Ah, eu pulo altão, mano Já é uma coisa, ó Se liga, toma Tá no soco aqui, eu me garanto Mano, porque eu me garante demais, né Pô, que isso? Dois socos pra derrotar um esqueleto Sendo que eu sou o Hulk Tudo bem E também esse Ground Smash E pera Quanto mais eu soco, eu carrego o negócio aqui, mano Vem cá, vem cá Mano, eu quero lutar contra alguém Pera, que que é isso? Ah, tá Beleza, entendi Parece que quanto mais tempo Eu fico meio que correndo Carregando assim Mais longe eu vou poder dar meu pulo Tá ligado? Mas tá Eu tenho aqui esse Ground Smash Deixa eu usar É, toma Ah, tá Entendi Destrói as coisas Não gostei E o botão 5 Que ele cria um tremor Nossa, isso aqui é apelão, mano Caraca, isso aqui é roubado, velho Porque eu posso ficar criando tremor E ficar dando dano na galera em volta E aparentemente eu também sou imune às flechas Esse credito aqui tá tentando me atirar E não acontece simplesmente nada É, mas faltou um daninho aí, né Vamos convenhar Que um daninho Faltou bastante Porque, pô Eu sou o Hulk A minha força tem que ser absurda Mas não parece muito que é o caso Bom, tudo bem, né Pelo menos tá feito E o próximo Vingador Que a gente vai fazer Vai ser esse daqui, mano O Thor Só que na sua versão Mihonir Que não é essa Stormbreaker E sim É essa daqui Ah, quer saber? Eu vou fazer Stormbreaker sim Porque ela parece até ser mais da hora Então tá pega E agora é só torcer Pra ela, sei lá Não precisar de um Super material especial Encontrado em Nárnia Eu espero muito, na verdade Tá bom Preciso de Eterno Adivinha? Eu não tenho Eterno Olha só a armadura do Thor Já fazendo aqui Na verdade Já tá terminada Então agora é só Ving Equipa E eu espero de verdade Que esse Eterno Aqui não precise ser usado Novamente Mas tá bom Tira isso aqui Eu já tô barbudinho E eu tenho a habilidade De sumonar O meu Stormbreaker, mano Que... Uh! Nossa Senhora Que marretão, fi Que solta aqui um raio Como dá pra ver Obviamente eu posso voar Aqui utilizando o Stormbreaker E mano Ó! Nossa! Que da hora, véi! Cara, eu achei isso daqui Muito estiloso Até porque a parte do Thor Que ele chegava nos Vingadores É uma das partes mais estilosas Tá ligado? Tá tendo a guerra dele Chega tipo Nhoom Pão É... Eu juro que é mais da hora Lá no filme Mas tá Essa habilidade aqui do raio É bem interessante Porque ela é meio flodável Tá ligado? Tipo, ó Tá vendo a sua ovelha? É, não tá vendo mais Significa que ela é boa O Hit aqui Será que dá muito dano? Toma Tá, dá Hit Kill É que o Stormbreaker Não vira item na minha mão Pra eu saber o dano dele Tá ligado? Mas pô Interessante, tá? Apertando Shift Eu ganho alguma coisa? Não Mas deveras é interessante Deveras é interessante Agora vamos acelerar o processo E pegar dois Vingadores de uma vez Que o primeiro no caso é o Gavião Arqueiro E o segundo é o Capitão América Tá, começando aqui pelo Capitão América Ele é um pouco mais tranquilo Porque eu só preciso desbloquear isso daqui de Vibranium E habilitar ele Agora a gente já vem aqui E põe pra construir E enquanto isso Eu vou precisar desbloquear isso daqui Se quiser fazer o Gavião Arqueiro Que no caso é construir um negócio de arco Usando ferro e stick e alguma linha E depois usar outro Usando couro, ferro e também corante verde Tá, tudo muito tranquilo Tá, peguei aqui tudo que eu preciso pra primeira etapa Então deixa eu vir aqui e fazer um bowl Tá, eu acho que é esse daqui Exato, o Campão de Bowl E eu coloco o stick aqui Ferro, ferro e também linha Perfeito, o Campão de Bowl tá prontinho Agora eu vou precisar de corante verde Coisa que eu não tenho agora Então deixa eu aproveitar que eu tô aqui com o Thor, velho E deixa eu sair voando até um deserto Como por exemplo esse daqui que eu já tenho marcado E mano, olha a velocidade que eu cheguei, mano Meu Deus Eu vim aqui, quebrar um cactuzão E não era assim que eu fazia corante verde, não Tá, deixa eu ver novamente Mano, com moss Como assim é com moss, velho? Onde que eu acho isso aqui? Pera, eu acho que na verdade Eu já tenho lá em casa Nice, tenho mesmo, velho Então deixa eu vir aqui Pega a minha armadura do Capitão América Que ficou pronta Equipa E antes de testar, é claro Deixa eu vir aqui e fazer o quiver Que eu preciso Eu acho que é esse daqui Bom, de volta aqui em casa Eu fiquei procurando os baús E não, eu não encontrei o moss Mas eu descobri que vindo aqui Eu posso fazer o quiver sim Usando esse cactus green E como dá pra ver A armadura do Capitão América Ficou pronta Mas é claro que a gente testar Deixa eu vir aqui Pega o carco que eu derreti Pega couro E agora é só vir Coloca aqui Aqui, aqui, aqui Aqui também E tá feito, mano Com isso a gente pega ali a conquista de arqueiro Desbloqueia ela E pode pegar o gavião arqueiro Tá, já põe ele aqui pra fazer então Enquanto eu testo aqui o meu Capitão América Primeira habilidade Obviamente aqui a gente lança o escudão Que a gente pode bloquear com ele E, ah, eu tava vendo aqui Que eu tô tipo com o negócio de arco Mas é por causa desse quiver aqui, mano Se eu desequipar, se liga Fica desse jeito Tá, mas eu vou ficar com ele Porque eu achei estiloso E eu tenho outra habilidade Que é poder jogar o escudo Assim, ó Pera, toma Joguei E daí, ele bate E ele volta? É, alô, escudo? Pô, tá, tá Tá de sacanagem Que o escudo não volta, velho Calma aí, que que é isso? Mano Eu perdi meu escudo, velho Que? Como assim, mano? Eu tô rindo Porque isso foi muito idiota Como que eu perdi meu escudo, mano? Não é possível, mano Eu não tô acreditando nisso, velho Beleza, galera Essa foi a demonstração do Capitão América Deixa eu ver se eu desequipar ele aqui Equipar de novo, mano Eu posso usar o escudo de novo Não, aparentemente... F, tá? Só F pelo escudo Bom, pelo menos agora que a armadura do Gavião Arqueiro já tá pronta Vamos ver se ela, a gente não perde o arco Tá bom, equipei Ela é meio feinha, mas tudo bem Coloca o arco aqui, mano E ok Provavelmente eu vou precisar de flecha pra usar ele, né? Eu acho que eu tenho É Tenho aqui incríveis nove flechas Mas dá pra atirar, será? Pera, vem aqui Coloca flecha Ah, precisa de uma flecha específica Será, velho? Aqui não tá dando Procurando aqui por Arrow Dá pra ver que tem uma flecha diferenciada aqui, mano Tipo essa Normal Arrow Só que ela parece ser mais do Arqueiro Verde, tá ligado? Tá, dei um pulo lá no deserto de novo pra poder pegar Cacto E vamos ver se por algum motivo é essa flecha aqui mesmo Ok, tá feito Agora o Crash disso aqui é com quatro flechas Um ferro e um corante Tá, abre aqui Ah, tá, agora foi Tira tudo e coloca aqui o Gavião Arqueiro Tá, coloca assim Ah, que da hora, mano Poxa, achei isso aqui legal Ó, tem uma ovelha ali, ó Toma E aí, mo Toma Eita, meu Deus do céu Toma Aí, pô, dá gente kill, velho Ali na bruxa, ó Meu Deus, tá, deixa eu aproveitar então E vim guardar toda a galera Ah, moleque Pode falar que ficou muito da hora Mas vambora que ainda falta uma Vingadora Que no caso aqui é a Viúva Negra Só que ainda falta aqui três XP pra eu poder pegar ela Por isso que quer saber? Eu vou aproveitar que eu tenho aqui Esses negócios de XP que eu peguei pra fazer o Hulk E o problema tá resolvido Agora a gente só vem e habilita ela Pega aqui E é só torcer pra não ser muito caro Perfeito, mano Dá pra fazer aqui E olha aí, tá prontinha Equipe aqui Mano Olha isso aqui, velho Deixa só primeiro de tudo guardar o arco Pra não ficar bugando E é legal que ela é ruiva Então é que combina comigo E eu tô ouvindo barulho de mob E eu acho até que Ó, irmão O que você tá fazendo aqui, hein? Eu acho que essa não é muito sua dimensão Sai, sai Toma, toma, toma Nossa, que isso? Meu Deus, eu vou morrer pra um zombie pig, mano Que isso, cara? Que que é isso? Como assim eu vou morrer pra um zombie pig, mano? Tá Meu Deus Joga, joga Meu Deus do céu, mano Que? Não, não, não Mano Eu não sei o que é pior Meu PC tá morrendo e travando por algum motivo Ou eu ter sido solado por um zombie pigman usando um traje de herói desse mod Cara, viva negra horrorosa Ó Que isso? Olha o trampo que deu pra derrotar um zombie pig, mano Nossa, ela é muito ruim, velho Que isso? Caraca, mano O pior é que eu acho que ela é o pior herói que eu já fiz até agora, mano Que isso, pô Nossa Eu espero que a Vandia seja muito melhor do que ela Bom, deve ser, né? Até porque a Viúva Negra é humana Mas enfim, rapazes Não farei a Vanda Não farei também o Visão nesse vídeo Porque eu quero deixar esses Vingadores mais novos, entre aspas Pra um próximo Então, é isso Vejo vocês em breve Tchau Tchau Tchau